Mágica experiência em Pirinópolis, Goiás, Refúgio Avalon. Tem cachoeiras para limpar as energias negativas, piscina de água natural e um bar e restaurante de prontidão. Em uma gruta, você pode depositar três desejos ou três maldições. Brinquedos com uma gangorra e um balanço remetem a uma alegre infância, encontrados ao longo de trilhas ecológicas curtas. A Praça do Equilíbrio tem uma pirâmide com um cristal no topo, para sentar, meditar e se conectar com a natureza. Também é possível se cobrir de argila, melhorar a pele e espantar o mal-olhado, além de esculturas simpáticas que valem uma foto. Há relatos do contato com fadas e duendes no Refúgio Avalon.